Deixa eu colocar o próximo aqui, que é o Franciel Juan. Opa, e aí, tio Chico, tudo bem? Meu nome é Franciel, sou aqui de Paranavaí, Paraná. Só contando aqui, acho que eu fiz um bom negócio aí, ouvindo suas dicas das três perguntas lá, se eu tenho dinheiro, se eu consigo manter, se eu preciso dessa moto agora. Então, eu estou fechando um negócio bom, que é a Marra aqui da minha cidade, onde que eu vou comprar uma R3. Eu sei que a proposta dela não é para economia nem nada, isso eu não me importo, em momentos, sincero. Mas é a moto que eu vou utilizar aí, para me divertir um pouco na semana, e para o serviço durante dois dias da semana. Eu trabalho híbrido, né? Então, eu só vou duas vezes para o serviço, só em terça e quinta-feira, né? Então, é três km de distância aqui da minha casa, então é bem suave essa parte, né? Mas estou fechando um negócio bom, vou estar dando a minha Fazer 2020 de entrada, consegui fechar ela, na FIP ela vale 20.700, consegui fechá-la lá para eles comprar, dando 19.500, na minha Fazer, e vou dar mais cerca de 10.000 de entrada, então não vai dar nem 1% a taxa de juros, eu vou pagar, acho que 2.000, então vai ser uma R3 Monster, ela já está na loja, 0 km, ela já pronta entrega, sabe? É só entregar tudo, fazer os trâmites, e já é. Eu estou feliz, porque eu achei uma boa oportunidade, já tem a moto aqui, não vou precisar esperar, fazer pedidos, fabricar a moto, aquela enrolação que está tendo ultimamente, né? Moto sob demanda. E eu gostei muito, porque a taxa de juros, se eu não me engano, vai ficar 0,90 e alguns quebraram, acho que 95, se não me engano, tá? Então eu vou estar pagando bem pouquinho, vou parcelar ali em 18 vezes, vou pagando a primeira parcela e a última, em menos de um ano, já termino de quitar tudo. É, filho. E com o meu salário aí de desenvolvedor de software, eu consigo pagar tranquilamente, a moto, a manutenção, e os seguros desse aí. Então, eu fiquei feliz. Só relatando aqui, meu, o que eu tive atualmente. E como o meu sonho é ter uma ZX-10R, então eu já fui para uma R3, depois de três anos que a minha fez, e para uma R3, aprender a pilotar a moto, cara nada, fazer um curso aí, juntar dinheiro, e daqui uns três, quatro anos aí, pular para uma ZX-10R. Então, fazer tudo com calma, não colocar os banhos na frente da carroça. Conforme você sempre aconselha, se está tudo certo, dá para fazer as coisas, né? Então, é nisso que eu estou pensando aí, com a mente bem tranquila, e só vamos que um dia eu chego lá na ZX-10. Aí. Pô, legal. É dono de posto consciente. Franciar, um beijo para você. Eu gosto de ouvir vídeo assim, de ouvir um relato, na realidade. De ouvir um áudio assim, um relato. Consciente. Vocês sabem que eu escolhamo, faço brincadeira, chamo dono de MT-03 ou R3 de dono de posto. Tem gente que come a pira, fica chateadinho. Tem gente que leva na valsa, e vai na brincadeira também. Muitas pessoas levam na valsa, eu sei. Tem até uma galera de um grupo de MT-03 ou R3 no Instagram que me marca. Às vezes eu republico, e eu acho massa. Quero mandar um beijo para a galera da MT-03 ou R3 do Instagram. E eles me marcam. Pode me marcar, galera, que eu republico as marcações. Zoeira ou não zoeira. Está de boa. E eu acho massa isso. Mas é o que eu falei. A MT-03, vamos falar de R3, mas aí vocês colocam a MT-03 junto, que é tudo um motor para dono de posto. Dono de posto. É uma moto, é um motor. A R3, principalmente, que eu acho linda. É uma moto de performance. É uma moto para você se divertir. É uma moto para pista. É uma moto para você que quer fazer aquele rolê. É como o Francial falou. Ele está consciente, ele fez... E aí, para quem não sabe, ou quem não lembra, as três regras de ouro do consumo consciente que ele falou no início do áudio. Que é, eu preciso comprar a moto? Eu tenho dinheiro para manter e para pagar essa moto? Para pagar e para manter? E eu preciso dessa moto agora? Então, se der um não para qualquer uma dessas perguntas, independente da ordem, precisa ter um não só. Não compre. Deu sim para todas? Show de bola. Compra. E para o Francial deu sim. Beleza? Então, o cara que está tendo consciência que vai ser dono de posto, vai se divertir, está com consciência. Pode ser que ele não se adeque à moto, acha que realmente a moto não deu certo, mas ele fez com consciência. Ele não foi lá de pagar de gatão e sabendo que vai se lascar. Porque a moto dessa bebe mais do que o meu carro. Bebe mais do que a Harley. Então, mas é uma moto legal para quem quer, como ele falou, quer aprender técnica de pilotagem? Cara, a melhor moto para quem tem uma cidade que tem um autódromo ou um espaço específico, ou um cartódromo que tenha locação para quem quer fazer track day, é a R3 e a MT-03, na minha opinião. Porque é barato. É uma moto barata. É uma moto barata para esse tipo de coisa, tá, gente? Não é para o cara que vai usar todo dia, não. Mas para quem quer fazer a performance de pista, track day, é uma moto barata para você curtir. Então, apoio sim, Franciel. Parabéns pela aquisição. Parabéns pela conscientização. Por ter feito aí uma compra com a taxa de juros baixa. Ponderou, fez tudo certinho. Show de bola. Eu espero que você fique aí muitos anos com a R3, que ela possa ser uma escola para você, que você tenha consciência aí para rodar na velocidade certa, no lugar certo, e que você faça o curso de pilotagem para você poder ter a performance que você deseja nela. E seja um bom dono de posto. Um beijo. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. Obrigado.